Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este episódio do Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a questão de por que a polícia brasileira mata tanto. E é claro que o evento da conjuntura que motivou essa discussão foi a chacina perpetrada no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, na semana que passou, em que morreram 28 pessoas, pelos números até agora revelados, a gente nunca sabe se esses números podem depois ser mudados, mas esse é o número que se tem hoje, e foi uma operação da polícia que ocorreu, primeiro num contexto em que havia uma proibição do Supremo Tribunal Federal para que ações dessa natureza ocorressem, exceto em situações tremendamente excepcionais. E aí a gente pode se perguntar se essa foi realmente uma situação excepcional, porque aquilo que se alegou para a operação, o fato de que havia aliciamento de crianças, coisas do tipo, nós sabemos que é uma situação crônica, não era alguma coisa que, enfim, começou a ocorrer sem que ninguém imaginasse antes. E é uma investigação de meses essa que foi feita. Acho que esse é um outro fator importante a ser considerado. Por que que, de repente, se resolveu fazer isso? Claro que existe todo um elemento político de que essa ação se reveste, também porque na véspera desse episódio, o governador Cláudio Castro havia sido visitado pelo presidente Jair Bolsonaro. E nós sabemos quais são as posições, tanto o governador como, sobretudo, o presidente da República, em relação à maneira como a polícia age, como eles entendem que ela deve agir. O fato é que esse episódio acabou produzindo uma comoção não só nacional, mas inclusive internacional, com organismos internacionais pedindo investigações independentes, inclusive, sobre esse caso. Enfim, é um fato da maior gravidade. Mas não é grave apenas nesse momento, ele é algo que ocorre repetidamente. E a ideia é tentar entender, afinal de contas, como eu já falei, por que que a polícia mata tanto, né? Por que ela se comporta dessa forma? Pra isso, eu convidei dois colegas que estudam essa temática. Um é o Alexandre Magalhães, que é sociólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, na área de Sociologia. E a outra é a Jaqueline Senhorito, também socióloga, professor de uma outra Universidade Federal, a Universidade Federal de São Carlos. Então, eu quero dar as boas-vindas aos dois e começo aqui pelo Alexandre, que estudou especificamente, inclusive, as favelas do Rio de Janeiro e a atuação da polícia nas favelas do Rio de Janeiro. Tem, inclusive, um artigo que saiu recentemente na Revista Brasileira de Ciências Sociais, a Revista da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais Ampox, em que ele trata disso, trata, inclusive, da questão do governo do território da favela do Rio de de Janeiro como guerra. E eu começo, então, por ele, pedindo que ele fale um pouco desse entendimento, como é que esse episódio pode, inclusive, ser entendido dentro dessa chave do que ele estudou e do que ele desenvolveu na sua pesquisa. E depois a gente segue a conversa e puxa também a Jaqueline para a conversa, porque ela estuda esse mesmo tipo de tema, olhando não especificamente para o Rio de Janeiro, mas para uma perspectiva mais geral e para o caso de São Paulo. E acho que é legal olhar para essas duas coisas. Então, feito esse longo preâmbulo, bem-vindos, Jaqueline e Alexandre. Alexandre, a palavra está com você. Bom, boa tarde, Cláudio. Agradeço mais uma vez o convite, poder discutir um tema tão candente, tão importante, tão necessário de ser debatido nesse momento. Cumprimento a Jaqueline e a oportunidade de debater com ela. Acho que é a primeira vez que nós nos encontramos num debate público. Então, tenho certeza que também vou aprender muito ouvindo. Eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para o fato de que o que ocorreu no Jacarezinho, infelizmente, é uma prática recorrente das polícias do Rio de Janeiro. Não é exclusividade de uma das polícias que compõem o quadro da segurança pública no Estado, mas caracteriza hoje o modo de atuação das duas polícias, da polícia militar e da polícia civil. Isso é uma coisa que a gente pode aprofundar depois, mas a polícia civil é um órgão da segurança pública do Rio de Janeiro que foi se militarizando cada vez mais no Estado nos últimos anos. Então, o modo de operação da polícia civil é muito semelhante ao da polícia militar hoje, principalmente quando a gente fala, ou está se referindo às chamadas mega-operações. Infelizmente, isso é um dado recente, trazido inclusive pelo coletivo Fogo Cruzado, que mapeia as situações de conflito armado na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, acho que, se não me engano, em Pernambuco também, mostrou que nos últimos tempos há uma média de uma chacina por mês que ocorre no Estado do Rio de Janeiro. E três de quatro chacinas são cometidas ou são realizadas pelas polícias. Então, isso é um quadro gravíssimo de violação de direitos humanos. É uma circunstância, uma situação que expõe continuamente a possibilidade de morte dessas populações, ou seja, tornando a vida muito difícil de ser vivida nesses territórios. E aí, a justificativa para a realização dessas operações é impressionantemente a mesma, pelo menos, há 40 anos. Então, a gente pode ter um pouco a ideia de como tem funcionado as chamadas mega-operações ou a lógica da segurança pública no Rio de Janeiro, mas, em alguma medida, em outros estados brasileiros também. E é muito impressionante essa justificativa de combate à criminalidade, de combate aos criminosos, porque, como os dados de muitas pesquisas já de muito tempo vêm mostrando, em nenhum momento houve relação, há uma correlação entre aumento da repressão policial, aumento das operações ou mega-operações policiais e a redução da criminalidade violenta, seja qual crime que a gente considere. O que há, na verdade, é o oposto. Até levantamento feito recentemente pelo GENI, que é o grupo da UF, coordenado pelo professor Daniel Hirata, mostrou em artigo recente, inclusive, que as operações, na verdade, aumentaram, ou aumentou, melhor dizendo, o risco de vida das populações. Ou seja, a taxa de homicídios, na verdade, elevou-se e não diminuiu com o incremento das operações ou das chamadas mega-operações. Então, realmente, a gente se encontra num quadro muito trágico, crítico, e que alguma coisa precisa ser feita. E aí, uma coisa que tentou-se fazer foi justamente a chamada DPF das favelas, e com a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, no ano passado, de não interromper, porque acho que é importante a gente tomar cuidado com os termos que se utilizam, mas limitar a atuação das polícias nesse contexto das chamadas operações ou mega-operações. A decisão do STF, do ministro Edson Fachin, não impediu que a polícia realizasse essas operações, mas limitou o escopo dessas operações, justamente por conta dos efeitos perversos e mortíferos dessas operações. Ou seja, as operações policiais e as mega-operações policiais no Rio de Janeiro, historicamente e cada vez mais nos últimos anos, elas são marcadas, elas intensificam as situações de vulnerabilidade dessas populações. Elas expõem a risco constante e cotidiano essas populações à morte. Então, elas não são um fator de segurança, seja tanto, obviamente, para os moradores de favelas, quanto para o restante da cidade, como a gente tem observado. E é impressionante, para não me alongar muito nessa primeira rodada de comentários, é impressionante quando a gente projeta os dados referentes à ação da polícia nos últimos anos no Rio de Janeiro, a gente não nos surpreenda efetivamente, mas ela mostra o tamanho, a dimensão da tragédia na qual estamos inseridos. Para vocês terem uma ideia, em 2019, a polícia do Rio de Janeiro matou mais de 1.800 pessoas. Esses números só não foram maiores em 2020 justamente por conta da decisão do ministro Edson Fachin, que por alguns meses conseguiu fazer, teve como resultado prático, isso já foi mostrado também pelo mesmo grupo de pesquisa que eu mencionei agora há pouco. Houve uma redução do número de mortes provocadas pela polícia e, contudo, com o retorno dessas operações ainda sob a vigência da decisão do ministro, a gente está novamente tendo um crescimento do número de mortes provocadas pela polícia. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem um dado estarrecedor que mais ou menos aproximadamente 40% dos homicídios que ocorrem no estado do Rio de Janeiro são cometidos pela polícia. Ou seja, a polícia no Rio de Janeiro é fonte de insegurança e não de segurança, como constitucionalmente está descrito, que deveria ser a função principal das forças de segurança, especialmente das polícias. Então, só um pouco para delinear esse cenário atual e também nos questionar até quando vamos conseguir ou vamos suportar, e principalmente os moradores de favelas, a população negra que habita as favelas vai suportar um estado de coisas como esse, um estado de verdadeira guerra, assim como os próprios se referem às suas experiências de vida nesses contextos atravessados pelas mega-operações. Muito bem, obrigado Alexandre. Jaqueline, o Alexandre mencionou uma questão que é a da militarização das polícias civis, e num artigo seu para o IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, você usa essa expressão militarização para falar dessa forma como as polícias têm se comportado. Inclusive o fato de que esse último episódio no Rio de Janeiro foi operado pela polícia civil, quando a gente sempre imagina que a polícia militar, que faz operações dessa monta e sobretudo com essa letalidade toda, chama a atenção de muita gente. Você pode explicar um pouco para a gente essa questão da militarização e como é que esse fenômeno que se verifica no Rio também ocorre em outros lugares, São Paulo, por exemplo? Olá Cláudio, olá Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês, apesar de que os nossos assuntos não são nada prazerosos. De fato, o Urelas passou a usar na análise que a gente faz sobre as instituições da segurança pública, o uso da palavra militarização, e mesmo no senso comum se fala da militarização da segurança e tal, e esse é um tema que vem sendo discutido inclusive internacionalmente, mesmo as polícias europeias de sociedades que passaram por experiências democráticas muito mais estáveis, muito mais profundas. Nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, tem aparecido muito a discussão da militarização das polícias, então a gente precisa também pensar num contexto internacional em que cada vez mais as polícias do mundo estão trabalhando com a lógica do inimigo interno, então nas sociedades do norte global, Estados Unidos, Europa, a ideia do inimigo interno, ela entra com a figura da guerra ao terror, então a gente tem que entender também que tem toda uma indústria armamentista por trás disso, toda indústria de softwares, toda indústria de inteligência artificial que se desenvolve em torno disso, então são produtos, são mercadorias, certo? Nós estamos falando de política, como o nome do programa diz, né? Fora da política não é a solução, mas não é só de política que se trata, se trata também de todo um mercado da segurança pública que em nível internacional tem, vamos dizer assim, fomentado as polícias do mundo inteiro a se armarem, a fazerem treinamentos com grupamentos especiais, né? Então há um mercado internacional de consultorias, né? E é super interessante para a gente ver como que a economia e a política estão sempre ligadas e ligadas com os temas da segurança pública, né? Um dos maiores consultores e que tem, viajou, né? Desde o final dos anos 90, o mundo inteiro, é o advogado do Trump no processo do impeachment, né? O Giuliani. Giuliani, Rudy Giuliani, né? Então ele foi chefe de polícia de Nova Iorque, secretário de segurança, promoveu toda uma transformação das polícias nos anos 90, né? E introduziu experiências como policiamento baseado em evidências, policiamento comunitário, mas também cada vez mais uso de dados, né? De grandes dados para, enfim, falar sobre segurança pública, então ligando o tema da inteligência, né? Que foi um elemento que apareceu bastante nesse episódio, né? Os delegados se defendendo, né? Dizendo, não, mas nós agimos com inteligência, né? Quer dizer, por que que eles falam em inteligência? Porque eles estão usando uma linguagem, né? E que internacionalmente tem sido cobrada das polícias como aquilo que elas devem fazer. Agora, inteligência pode acontecer em vários sentidos. Existe inteligência, né? Pra tornar as ações policiais menos violentas, mas também existe inteligência, né? Pra ligar ações policiais, isso é no mundo inteiro, né? Aos movimentos políticos das sociedades. Então, no caso do Rodolfo Giuliani, tá bem claro, né? Ele se liga a um movimento político de supremacistas brancos, né? E que olham o inimigo interno, né? Como sendo o estrangeiro, o árabe, o negro e etc, etc. Então, lógico que a inteligência policial que ele desenvolve, né? Nas consultorias que ele vende, acabam embutindo, né? A questão do inimigo interno e o diferente, né? Vamos dizer, a racialização desse inimigo tá sempre muito presente nas políticas que ele... Bom, então no Brasil essas consultorias foram adotadas largamente desde o final dos anos 90, né? Então, por mais que a polícia tenha... As polícias no Brasil, né? Tenham sido uma das políticas públicas que mais recebeu investimento nos últimos 20 anos, este investimento se direcionou, né? A modelos de policiamento que não necessariamente são aqueles que reduzem a violência policial, embora em Nova York eles tenham reduzido a violência policial, mas essa parte aí do modelo não foi importada pela polícia brasileira. Então, também tem uma relação, né? A importação de saberes e o que que o grupo nacional, quando vai importar uma consultoria, qual o bloco que eles querem mais, né? Então, tiro, quer mais, tiro, armamento, não sei o quê. E é toda essa parte, né? Da redução da brutalidade policial e da redução do racismo, que já era um tema no norte global há 40 anos, né? As polícias têm lidado com programas de redução da desigualdade no mundo inteiro, essa parte a polícia brasileira nunca importa, né? Ela nunca se interessa, ela diz que não é um tema relevante e, no entanto, as pesquisas que a gente tem feito, né? Tem demonstrado que este modelo de policiamento, né? Que tem sido visto pelas polícias brasileiras como o único modelo possível, quando a própria, vamos dizer, a própria fonte de conhecimento onde eles se nutrem, né? Trabalha com vários modelos diferentes, o policiamento ostensivo sendo apenas um deles, né? Quando as polícias no Brasil e, principalmente, a polícia militar, né? Vai se inspirar nesses modelos, eles importam apenas a tecnologia, né? E os conhecimentos políticos de polícia que estão ligados no policiamento ostensivo. Agora, o policiamento ostensivo também não são essas mega operações aí que o Alexandre estuda, né? O policiamento ostensivo, como na linguagem do policial, é a viatura 01, aquela que faz, né? A ronda, né? E eles têm todo um equipamento, todo um saber, né? Geram dados e tudo. E esse policiamento ostensivo, né? Ele produz desigualdade racial já na sua base porque ele tá atrás, né? Ele tem uma busca ativa pelo tal do elemento suspeito, né? E o elemento suspeito, então, tem todo uma, um saber policial de rua que tá por trás disso, que vê o elemento suspeito, né? No jovem, negro, de periferia, etc. Então, pessoas como eu, como você, podemos até fazer tráfico de drogas, né? Mas não seremos parados pela polícia e por esse motivo, certo? Nós não temos, vamos dizer, o estereótipo que o policial procura, né? Então, isso é uma coisa extremamente relevante pra gente entender essas desigualdades que se produzem, né? E a letalidade policial que se produz no policiamento ostensivo, né? Só que o Alexandre aí tava abordando, né? Essas operações que acontecem, que são muito específicas, né? Do Rio de Janeiro, mas que não acontecem só lá, né? Mas vamos dizer, lá elas se tornaram o cotidiano do policiamento. Aquilo que é excepcional em outros estados, né? E aquilo que é excepcional pra outras polícias do mundo, me parece que no caso do Rio de Janeiro, são aquilo que move, certo? A política, a própria política de segurança. Então, isso tem a ver, não com, esta é a única forma de fazer policiamento. Não é, não é no Rio de Janeiro, não é no Brasil e não é no mundo, né? Então, as outras polícias no Brasil, inclusive polícias militares, conseguem fazer o policiamento ostensivo sem ter um grau de letalidade tão alto, né? No caso de Minas Gerais, por exemplo, que é uma situação que eu conheço bem porque eu pesquiso em parceria com os pesquisadores de Minas Gerais há muitos anos, né? Então, existe desigualdade de tratamento, existe o foco do policiamento ostensivo em crimes de patrimônio e em crimes relacionados ao tráfico de drogas, né? E o que que não tá no foco desse policiamento? A violência doméstica não tá, a violência contra jovens não tá, a violência contra crianças, por exemplo, a gente teve agora o caso lá do menino Henrique que chocou o Brasil inteiro, isso não tá no radar da polícia, né? Quando a polícia diz, nós trabalhamos com inteligência. Quando eles falam inteligência, é exatamente o quê? Não é a inteligência pra reduzir a violência doméstica, né? Porque isso requisitaria um modelo de policiamento que não está sendo, né, muito desenvolvido no Brasil e que os investimentos não vão nessa direção. Então, quando você pontuou a diferença entre a polícia militar e a polícia civil, realmente é chocante que operações da polícia civil resultem em mortes, porque a polícia civil é uma polícia judiciária, né? Ela não é uma polícia ostensiva, ela não é uma polícia de enfrentamento, ela, né? Ela faz a função constitucional da polícia civil é ser a polícia judiciária, é produzir provas, é recolher testemunhas, é trabalhar com inquéritos e aí a inteligência, nesse caso, não é uma inteligência militar, mas ela deveria ser uma inteligência voltada à investigação. Então, tudo bem, a polícia civil do Rio de Janeiro quer investigar o tráfico de drogas? Ótimo! Então, inteligência para investigar o tráfico de drogas. Uma CPI realizada no ano 2000 na Câmara dos Deputados, no ano 2000, nós estamos em 2021, né, mostrou que as grandes redes de drogas no Brasil estavam profundamente ligadas às redes políticas, né? Essa CPI do narcotráfico de 2000 era aquela que tinha o deputado que matou alguém com a motosserra, né, ele foi... E o Debrando Pascoal, deputado do Acre, né? Então, isso. Isso. Vários parlamentares, inclusive em nível estadual, perderam o mandato por conta dessas investigações, né? Mas é só para a gente entender a complexidade. Então, quer dizer, a polícia civil consegue entrar na favela do Jacarezinho e matar 28 pessoas, mas mostrar as ligações do tráfico de drogas como um crime organizado e que, portanto, evidentemente, tem ramificações dentro da própria polícia, tem ramificações no judiciário, tem ramificações no sistema político, aí, né, essa parte ficou faltando, essa parte da inteligência, né, é que a gente não vê acontecer nas polícias do país, né? E vem havendo, como você me perguntou, né, esse movimento progressivo de militarização, né, dentro do campo. E veja, militarização não é só usar armas, militarização é ser guiado por essa doutrina do inimigo interno, né, que no caso do Brasil é visto como o traficante, mas como eu acabei de falar, o traficante que está na favela e não os grandes quadrilhas, certo? E não realmente os capos do crime organizado, né, que a gente que já viu bastante filme de Hollywood, a gente sabe que os capos, né, em Chicago, eles não foram derrotados exatamente com tiros, né, eles foram derrotados com uma inteligência, inclusive com investigações dentro da própria polícia, né, o Ministério Público cumprindo um papel, né, que nem sempre também foi um papel que respeitou direitos fundamentais, que a gente sabe disso também, que o FBI, né, violou muitas, mas quer dizer, quando eles pegaram o Capone, eles não pegaram atirando, eles pegaram com investigações, né, ligando dados de Receita Federal e etc, né, fluxos de capitais. Então, isso a gente não tem no Brasil, né, isso a gente não tem. E a gente tem... Follow the money, algo assim, né? Follow the money. A gente tem muito mais um processo que está ligado com essa, a incorporação dessa doutrina em uma linguagem de guerra, né, vamos dizer, um aparato discursivo, né, que vai montando todo este quadro de guerra, né, onde na verdade há um crime muito comum, né, tráfico de drogas feito ali na esquina, certo, crime patrimonial e etc, são quadrilhas, mas não são quadrilhas, certo, de um, de um, de um, na maior parte do Brasil não são, embora existam grupos organizados, né, o PCC faz muita quadrilha, lá no Nordeste existem facções agora que estão, né, escalando, mas vamos dizer assim, não é uma situação, né, que você diz que realmente o padrão de criminalidade no Brasil requer este tipo de abordagem, né, este tipo de abordagem é uma escolha política e que não tem nenhum impacto, né, em termos de desmobilizar o que seria realmente o crime organizado. Então, no Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo, né, toda a política de segurança pública que foi feita, né, nos últimos 40 anos, ela foi mais ou menos pautada na mesma lógica, né, essa lógica do policiamento ostensivo e essa militarização progressiva e, no entanto, enquanto essa lógica estava sendo colocada em prática, o PCC nasceu, se desenvolveu, cresceu, se expandiu para o Brasil e para vários países da América Latina, enquanto, né, se tinha uma linguagem de guerra nas polícias. Então, quer dizer, como o Alexandre já diz, não há uma correspondência, né, entre adotar um modelo de policiamento e ser efetivo, né, na desmobilização do crime, até porque o crime organizado tem esse aspecto, né, ele está sempre interrelacionado com outros grupos dentro da própria polícia. Só para eu concluir meu raciocínio, militarização, portanto, não é só um modo de agir da polícia militar, mas é uma concepção de segurança pública que é, inclusive, endossada e reforçada pelo Poder Judiciário, né, e pelos poderes executivos, né, então, o Poder Judiciário, a gente tem feito várias pesquisas sobre audiência de custódia, por exemplo. A audiência de custódia foi um instituto criado para tentar reduzir a arbitrariedade da polícia nas ruas, né, e quando a gente chega lá para investigar as audiências de custódia, o que você vai encontrar é um discurso muito comum em promotores de justiça, menos comum em juízes, mas também presentes nos juízes, de que batendo o olho, né, a audiência de custódia é muito boa, porque a gente pode ver, né, a pessoa acusada e batendo o olho a gente já sabe se é criminoso ou não. Você diz, poxa, vida, mas, né, estudou quatro anos na faculdade de direito, prestou um concurso dificílimo, né, para vir com essa coisa de que bateu o olho, né, então, quer dizer, isso aí é a militarização, né, é a ideia de que existe um tipo físico a ser combatido, de que existe um grupo cultural, né, a ser combatido, de que existe um tipo de pessoa e não um tipo de ocorrência criminal que deve ser combatido, né, então, infelizmente, como eu tenho trabalhado o tema da militarização, eu tenho mostrado que todas as instituições têm cooperado, né, com a prosperidade, vamos dizer, desse modo de conceber, né, o que é segurança pública, eu repito, é internacional, mas tem a sua expressão local em cada um dos estados brasileiros, né. Muito bom. Alexandre, uma questão que acho que apareceu aí mais para o final da fala da Jaqueline, foi a questão da ideia de guerra, né, e como eu já mencionei antes, o teu artigo trabalha em guerra, mas fala em guerra como modo de governo, né, como maneira de governar. Quando eu vi o título do seu artigo, a primeira coisa que eu me lembrei foi do Clausewitz, aquela famosa frase dele, né, de que a guerra é a política por outros meios, né, ou a continuação da política por outros meios, só que a guerra geralmente é uma coisa que funciona de maneira esporádica, né, episódica, pontual, né, ninguém vive constantemente em guerra, mas quando você fala lá na guerra como modo de governo, a impressão que dá é que, nesse caso, nem é a política por outros meios, é a política e ponto, né, ou seja, é o modo cotidiano, o modo corriqueiro. Você pode explicar um pouco melhor essa ideia e como é que isso funciona e quais são as consequências disso? Não, é, quando eu propus essa ideia, né, de pensar a experiência dos moradores de favelas do Rio de Janeiro, porque aí eu tô circunscrevendo ao Rio de Janeiro, aos moradores de favelas do Rio de Janeiro, eu tava tentando dar conta de uma mudança que me pareceu decisiva, né, nos últimos tempos, e aí, enfim, depois a gente pode voltar a essa discussão, né, que foi a intervenção federal em 2018, né, a intervenção federal em 2018, ela não só consolida essa lógica militarizada, né, na gestão da ordem pública, né, pelos, enfim, vários grupos que compõem um sistema, inclusive o sistema de justiça criminal, não só as polícias, né, mas, de alguma forma, ela normaliza, que esse que era o ponto, né, justamente essa lógica guerreira, essa lógica de produção de guerra em relação a essas populações, né, e aí eu tenho um, enfim, fiz um debate de fundo com uma certa leitura que é muito canônica ainda na sociologia, né, em um diálogo direto com a minha ex-orientadora, né, que é uma das que criaram essa expressão, metáfora da guerra, porque na minha avaliação e acompanhando todo o cenário, principalmente do Rio de Janeiro nos últimos tempos, né, me parece que a ideia de metáfora da guerra, ela não dá mais conta de explicar essas experiências pelas quais, ou através das quais os moradores de favela dos últimos tempos têm passado, por quê, né, porque a guerra não é apenas um recurso, digamos assim, simbólico a partir do qual os moradores, as pessoas, enfim, de uma maneira geral, enquadram a situação, né, ela é a própria experiência concreta dessas pessoas, não é à toa que quando a gente abre os jornais, ouve relatos, né, entrevista às pessoas, conversa com as pessoas, né, o termo guerra, ele aparece recorrentemente, né, ou seja, não só como alguma coisa que enquadra e dá sentido àquela experiência, mas que descreve uma certa experiência concreta de vida, né. Os moradores falam, não são nem as autoridades policiais nesse caso. É, e aí, claro, a gente pode explorar e ampliar isso, na verdade, são vários atores que estão falando isso, né, são as autoridades que se referem a essa situação mais geral do Rio de Janeiro como guerra, você tem alguns formuladores de políticas públicas que se referem ao cenário como guerra, você tem as próprias polícias que se referem a isso como uma guerra e também os próprios moradores que sofrem em sua pele e no seu cotidiano essas ações como guerra, né. E aí, quando você pede para que essas pessoas relatem os seus cotidianos, descrevam os seus cotidianos, é impressionante a associação que elas fazem com outras circunstâncias, por exemplo, o que ocorre em conflitos no Oriente Médio ou em outras partes do mundo que estão efetivamente em guerra civil, né, declaradamente em guerra civil. Como eles buscam associar essas experiências que passam o seu cotidiano numa cidade, numa megalópole como o Rio de Janeiro, a outras circunstâncias que para eles é muito semelhante. Por que que a ideia de guerra, de pensar essa experiência como uma guerra efetivamente, né, a política como guerra, né, nesse caso, me parece interessante? Porque ela está lidando com uma lógica que é uma lógica de desestruturação das condições possíveis de se viver numa determinada localidade, ou seja, o fato das operações, das mega-operações serem recorrentes e não serem explosões esporádicas, porque no Rio de Janeiro isso tem um crescimento significativo nos últimos tempos, e aí de novo, né, para mim a intervenção federal de 2018, ela eleva isso a um novo patamar, né, ela acelera isso e normaliza isso de alguma maneira, né, então, portanto, isso acaba fazendo com que essas experiências, né, acabam sendo experiências, por exemplo, como a, como diz a filósofa Butler, né, Judith Butler, né, ela vai falar, isso é uma espécie de violência desrealizadora, o que que é isso, né? É uma forma de violência que desestrutura as bases mesmo da existência de determinadas populações, né, que solapa as bases de reprodução mesmo dessas populações, né, de vida dessas populações, né, então, nesse sentido, não basta só como uma forma, uma linguagem ou uma, é, uma forma de enquadrar essa situação, né, é a forma mesmo pela qual se constrói essa situação, né, essa experiência de cidade dessas populações, né, por isso pensar em termos de guerra como modo de governo. E aí, é muito interessante, eu não consegui ampliar, esticar a linha da pesquisa, né, mas é impressionante como isso ressoa, se a gente puder fazer associações com o modo como os indígenas historicamente foram tratados pelo Estado brasileiro, ou enfim, ou mesmo antes do Estado brasileiro existir, né, ainda quando colônia, império. Então, é muito interessante como muitas pesquisas mostram a relação do aparato institucional brasileiro em relação a essas populações também a partir dessa violência desrealizadora, ou seja, da lógica, da imposição de uma lógica guerreira a essas populações, ou seja, se governa essas populações, se controla essas populações ao produzir essa espécie de terra arrasada constante, ou essa transformação da experiência de vida dessas pessoas como uma irrealidade, uma impossibilidade mesmo, né. Então, é impressionante quando a gente faz um paralelo entre a experiência de governo dos indígenas e a experiência de governo das populações pobres e negras urbanas, né. De governo, só uma coisa, governo dos indígenas pela sociedade branca, né, não por eles próprios, né. É, pela sociedade branca e pelo aparato institucional que se erigiu a partir daí, né, claro, pelo Estado brasileiro em última instância. Então, é impressionante a correlação que é possível fazer, a menor dizendo, a aproximação que é possível fazer entre as duas formas de governo. É claro que eu não pude esticar essas cordas para poder, esses fios para poder mostrar ou demonstrar em que medida, enfim, essas duas experiências se aproximam. A gente tem um professor lá do Museu Nacional, o Pacheco de Oliveira, tentou fazer isso recentemente, num artigo muito interessante, em que ele articula essas formas de governo dos indígenas com as UPPs no contexto do Rio de Janeiro, quando as UPPs estavam no seu auge. Então, a minha inspiração vem um pouco daí também, né, em aproximar as duas experiências históricas. Mas o fato é o seguinte, né, na medida em que as operações e as mega-operações se transformaram, né, ou, melhor dizendo, se normalizaram como modo mesmo de funcionamento dos aparatos policiais no Rio de Janeiro, né. Então, nesse sentido, é possível afirmar, e aí eu tento mostrar a partir de alguns dados, tanto de campo quanto estatísticas, de que a guerra, ela se transforma no modo como o aparato estatal, pelo menos no Rio de Janeiro, governa ou se relaciona com estas populações, com as populações pobres e negras que habitam as favelas, né. E aí é muito, e aí retornando àquilo que eu estava falando no início, né, é muito impressionante quando você observa os números, né, a quantidade de operações realizadas pela polícia, por exemplo, só esse ano, deixa eu ver só se eu acho, tinha separado esse número aqui, porque eu achei, ah, é um número, assim, estarrecedor, né, o que ocorre, né. Só esse ano houve um aumento de mortes em operações, por exemplo, realizadas pela polícia, de 75 para 95 no período de janeiro a março de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. E o número de operações ou mega operações policiais, segundo a rede de observatórios de segurança, aumentaram 51% no Rio de Janeiro. Isso porque já havia ocorrido um aumento em relação a 2019, né. Ou seja, a gente já tem, a gente vem num crescimento vertiginoso do número de operações. E uma coisa que eu discuto naquele artigo, esse artigo que você mencionou, que me parece também muito significativo, é a grandiosidade dessas operações e a intensidade em que elas ocorrem, né. Então, cada vez mais, e isso é muito interessante e trágico ao mesmo tempo, né, a quantidade de operações, ou seja, ocorrem operações simultaneamente em várias áreas da cidade e do Estado. Então, em algumas circunstâncias, em algumas situações, a gente teve que acompanhar operações policiais ocorrendo em seis, sete, oito, nove pontos ao mesmo tempo, o que é alguma coisa mesmo na história do Rio de Janeiro inédito. E aí, de novo, né, o ponto de inflexão para mim foi a intervenção federal, que consolidou essa intensidade, essa simultaneidade das operações. E a intensidade, ou seja, são sempre aparatos gigantescos, né, uma quantidade de homens e mulheres militares, né, ou da polícia civil envolvidos nesses empreendimentos de guerra, né, um aparato bélico enorme, tanto em termos de armas quanto de equipamentos como os chamados caveirões e os caveirões aéreos, que foi um incremento mais ou menos recente. E, dependendo da ocasião, agora um pouco menos, mas a utilização das forças armadas, né, a gente não deve se esquecer que, até pouco tempo atrás, as forças armadas, elas foram intensamente utilizadas e mobilizadas pelas forças de segurança, tanto para preparar o terreno, no caso das UPPs, né, que foi uma dessas tentativas recentes no campo, né, um desses experimentos recentes no campo da segurança pública no Rio de Janeiro, mas também em outras ocasiões, né, como a ocupação da maré e outros territórios ocupados militarmente. Então, o ponto é o seguinte, né, então, essas explosões de violência provocadas pelas mega operações ou pelas operações policiais, elas têm não só se transformado em algo recente, como elas se normalizaram como paradigma no campo da segurança pública no Rio de Janeiro, né. Então, se a gente conversa com os moradores dessas regiões e os seus movimentos, os seus coletivos que os representam e a partir dos quais eles realizam as denúncias dessas situações, a gente percebe, a gente sente como isso tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais regular e normalizado no seu cotidiano, tá. E aí, antes de encerrar esse bloco aqui, eu queria só reforçar um ponto que eu acho que é importante também a gente não perder de vista, que é um pouco, no caso, pelo menos da polícia do Rio, mas acho que isso pode ser generalizado de uma maneira geral para as forças de segurança como um todo no Brasil, é o seu vício de origem, né. As polícias brasileiras e a polícia do Rio de Janeiro, em particular, ela tem um vício de origem, né. A polícia militar, ela nasceu durante o Império Brasileiro, né, não é à toa, não sei se vocês repararem, no caso da polícia militar, né, o símbolo da polícia militar são dois ramos, um ramo de cana-de-açúcar, outro ramo de café. Isso qual das polícias militares, a de São Paulo? A polícia militar, a polícia militar do Rio de Janeiro. Do Rio, do Rio. Que a de São Paulo acho que tem um símbolo parecido. Tem um símbolo parecido, porque elas surgiram, não sei, agora eu não lembro quando surgiu a de São Paulo. Mas, enfim, é muito interessante porque a lógica de nascimento dessa instituição, ela foi uma lógica voltada para garantir uma certa, eu acho que é interessante como isso toca em alguma medida no que a Jaqueline estava mencionando anteriormente, né, uma certa gestão da ordem e, claro, de uma certa sustentação de uma determinada economia. No caso, a economia baseada na escravidão, na exploração de mão de obra escrava na época do Império, né. E a gente, se a gente pula um pouquinho, mais ou menos um século depois, você tem um fortalecimento dessa lógica de atuação da polícia, pelo menos da polícia militar e depois da polícia civil, no caso do Rio de Janeiro, na ditadura militar, né, que vai, digamos assim, ser um incremento nessa, na construção dessa, da polícia como uma máquina de guerra que se articula a partir da construção de um determinado inimigo, de um inimigo interno que precisa ser combatido a todo custo, né, custo o que custar. Não é à toa que boa parte das justificativas, ao longo desses 40 anos em que a política do confronto articula a segurança pública no Rio de Janeiro, é os danos colaterais são inevitáveis. Só que os danos, isso que eles chamam de, né, as autoridades públicas e as polícias chamam de danos colaterais, tem se transformado numa tragédia sem precedentes, porque a gente já está num patamar de 1.800, 1.500, quase 2.000 mortes provocadas pela polícia, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, ao ano, né. Então, isso não é uma coisa menor frente a isso tudo, tá. E aí, enfim, só para encerrar, depois eu posso voltar a esse assunto, porque eu acho que vale a pena ser aprofundado, que é um pouco o ponto que eu acho que a Jaqueline tocou, que tem a ver com o processo de racialização, por meio do qual essa lógica funciona, né, afinal de contas, que é justamente que vida conta como vida. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, tanto acadêmica quanto politicamente, né. Que vida conta como vida, quando a gente está considerando essa lógica de funcionamento da segurança pública, né. Porque a questão toda que girou em torno da chacina do Jacarezinho é, como eram bandidos, ok, tudo bem, pode ser... Que foi a fala do Mourão, por exemplo. Oi? Que foi a fala do Mourão, né. E foi a, exatamente, ou seja, você enquadra todos de partida, né, como bandidos ou potenciais bandidos, e a sua eliminação, que é tida como inevitável, não vai ser reclamada, porque justamente eles não são vistos, não são tratados, não são enquadrados como vidas. Acho que isso, que inclusive está na origem, no caso da Polícia Militar no Rio de Janeiro, para mim estrutura todo esse debate, né, porque ele estrutura a lógica de atuação das polícias, ele estrutura o modo de funcionamento do sistema de justiça criminal, né, porque a partir dessa compreensão, dessa pergunta fundamental, é que toda essa discussão é possível ser feita, né, e consequentemente, né, formas de transformação também, porque o que que os grupos de familiares de vítimas, de mães de vítimas, de violência policial, os movimentos de direitos humanos têm questionado nos últimos tempos, né, por que matar, né, por que estas pessoas foram mortas, né, por que essa sanha assassina das forças de segurança, né, o que que essa sanha assassina produz efetivamente, até quando esse banho de sangue vai se realizar, né, essas são perguntas que esses grupos, esses grupos de familiares, esses grupos de direitos humanos, têm feito há décadas, e cada vez mais justamente porque se chegou a um ponto insuportável, né, em que a vida se tornou impossível de ser vivida nesses territórios em função dessa lógica de funcionamento do aparato policial e, de uma maneira geral, do sistema de justiça criminal no Brasil. É interessante, essa questão dos danos colaterais como inevitáveis, você menciona no seu artigo até uma autoridade que usa essa ideia, né, de que, ah, vai morrer, vão morrer outras pessoas, vai ter vítimas colaterais, vai, mas é do jogo, algo assim, né. É o Toro 4 Jardim, né, que era o ministro da justiça. Isso mesmo, não me lembrava agora quem é que tinha dito isso, foi isso mesmo, foi o Toro 4 Jardim. Agora, é curioso, né, que é um tipo de ideia que, quando é usada e proferida por alguém como o ex-ministro da Segurança, ela vale, digamos, para a favela, mas ela não vale, já que você está falando do Rio de Janeiro, para o Leblon. Ou seja, se você tivesse vítimas colaterais no Leblon, né, ou se tivesse vítimas colaterais, digamos, em São Paulo, na área nobre do Morumbi, né, talvez isso não fosse aceitável, mas como é na favela, enfim, é do jogo. É curioso, né, é um argumento que ele provavelmente vale numa situação para quem o profere, mas não vale em outra, né. É, 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 é surpreendente isso. Fala, Jaqueline. É, é, é exatamente essa a ideia, né, a divisão que se faz entre cidadão de bem e bandido, né, e ela é uma divisão que vem, enfim, sustentando, né, o Alexandre fala sobre a história da Polícia Militar do Rio, mas cada estado tem uma lógica, né, e assim, vamos dizer, aquilo que acontece no Rio de Janeiro, às vezes ele prenuncia, né, o que acontece no restante do país, né, mas a gente tem que entender que também a dinâmica de funcionamento em cada estado é bastante diferente, né, a própria, o Alexandre agora está morando em Porto Alegre, a Brigada Militar, né, e a, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo, tiveram outras posturas, né, desenvolveram outras práticas, né, ao longo do, enfim, do período de democratização, né, então isso é interessante que a gente discuta, Alexandre tem razão quando ele diz a Polícia Militar tem um vício de origem, mas se tentou mudar isso, né, então, quer dizer, o período da democratização, num primeiro momento, houve, né, ela foi uma transição lenta, gradual e segura, né, aonde a questão, né, das Polícias Militares não pôde ser tocada, né, então no momento de fazer a Constituinte, né, o grupo que foi se ocupar do capítulo da Segurança Pública na Constituinte foi um grupo, né, um lobby de policiais, né, e poucos civis participaram disso e os partidos de esquerda quase não participaram naquele momento, né, talvez houvesse, enfim, muitas tarefas a serem feitas, né, e essa tinha um lobby ali muito forte, os partidos de esquerda viram que eles iam perder, resolveram ir, né, se ocupar de outras comissões, tu também não tinha tantos partidos de esquerda, né, tinha muito mais arena ali na Constituinte do que, bom, mas o fato é que durante o processo de democratização, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, várias tentativas de reforma existiram, né, então, quer dizer, houve, inclusive, a proposta, né, havia uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional que propunha a extinção da Polícia Militar, né, havia PECs que propunham a unificação das polícias com o comando, né, dos civis, quer dizer, delegados, né, e a Polícia Civil, a Polícia Militar passaria a ser incorporada como um corpo de policiamento ostensivo, mas com, vamos dizer, chefias civis, né, tudo coisa que, vamos dizer assim, não é que não se tentou mudar nada ao longo desse tempo, né, depois da criação da Senasp, passou a se investir muito na educação policial, né, e, portanto, tentar ensinar as doutrinas... A Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, que foi criada no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, então, não é uma questão partidária só, né, quer dizer, passou o PSDB, passou o PT, né, e eles tinham visões de segurança pública, inclusive, a visão de segurança pública tinha uma muito diferente da do Lula, né, então, não houve só um contínuo, né, houve, na verdade, muita disputa em torno disso, né, mas, vamos dizer assim, os partidários da reforma no campo da segurança pública, né, eles não tiveram sustentação política, né, então, vamos dizer, o lobby da segurança pública, né, ele está lá presente, né, esteve presente na Constituição, a gente está presente, até hoje está crescendo, né, cada vez mais, a gente tem um número, né, de políticos profissionais que são oriundos dessas carreiras, e especialmente da Polícia Militar, porque eles se aposentam muito cedo por causa da estrutura da própria carreira militar, que entra com 18 anos, com 48, está aposentado, né, então, tem pessoas da nossa geração, minha e do Cláudio, né, que já cumpriram toda a sua carreira na Polícia Militar, e estão no auge das suas energias, né, daí eles vão fazer o quê? Trabalhar na segurança municipal, né, tá bom, eles não podem, tá, eles vão, mas não pode, tá, então, esse aí a gente já até tira, né, não pode, certo, não pode fazer bico e policial do Estado não pode trabalhar, né, na segurança privada. Então, onde que eles podem, legalmente, tá, eles podem trabalhar nas secretarias municipais de segurança urbana, né, então, quando a gente, eu falo, assim, de um processo de militarização, eu uso a palavra militarização exatamente para indicar esse processo, né, um vai e vem, sabe, uma pressão dessas corporações sobre o sistema político o tempo todo. Então, veja onde poderiam aparecer, né, nas secretarias de segurança urbana, municipais, uma outra doutrina, né, outras visões a respeito da segurança urbana, que falariam de prevenção da violência, que falariam de trabalhos multidisciplinares, equipes integradas, né, para atender violências interpessoais, violência contra a mulher, racismo, violência contra a criança, quer dizer, aquelas violências que realmente, né, assustam o cidadão, porque, vamos dizer, tráfico, o próprio Código Penal já disse, ele é um crime sem vítima, né, então, não há, né, é um problema de economia, né, a regulação do tráfico pelo direito penal é uma opção, ele poderia estar sendo regulado pela economia, né, como tudo, no Brasil se diz, ah, seria muito melhor se privatizasse, né, mas o tráfico de drogas não pode ser privatizado, isso é muito interessante, né, ele tem que continuar ali, né, sendo monopolizado por esses grupos, né, que, enfim, é uma coisa difícil da gente entender, né, porque se é um mercado... Aí você tem um ganho de oportunidade, né, se só nós aqui vendemos... Todos os países que legalizaram a maconha e as cidades americanas agora que estão tendo a experiência de legalizar a maconha, o que é que está acontecendo? Caindo brutalmente o número de crimes, caindo brutalmente o número de pessoas que andam armadas, caindo brutalmente o número de jovens, né, que vão ter contato com as economias ilegais, e isso tem um efeito global, entendeu? E a preocupação hoje... Eu estive no Canadá o ano passado fazendo um estágio de pesquisa lá, né, a preocupação da polícia é o seguinte, os crimes só caem, né, o que a polícia vai fazer, né, porque, enfim, quando você descriminaliza, certo, essas drogas que são drogas de uso massivo, né, muita gente puma maconha, muita gente cheira cocaína, quando você descriminaliza isso daí, você desmobiliza toda a economia criminal, né, ou toda ela, não, mas vamos dizer assim... Uma boa parte. Você ataca o centro do problema, entendeu? E ataca também o problema da corrupção policial, né, porque é claro que a economia ilegal só funciona se houver corrupção policial, né, então eles conseguem, estão conseguindo fazer, né, agora nas cidades americanas, no Canadá, onde o Steve que descriminalizou, eles estão conseguindo, inclusive, fazer reformas, né, de mais longo alcance nas polícias, né, porque as polícias estão sentindo isso, quer dizer, aquilo que a gente foi criado para fazer, né, aquilo que a gente aprendeu a vida toda que era para fazer, não existe mais. Então, o que a polícia vai, né, fazer daqui para frente? Aí, até, inclusive, houve esses movimentos, aí, em 2020, após a morte de George Floyd, dizendo, tira o dinheiro da polícia, né, e dá o dinheiro para assistência social, né, então, veja, tem um risco aí, né, e a própria polícia, então, dizendo, não, nós queremos participar dos serviços de assistência social, né, eles reconstroem o seu lugar social, mas, veja, é muito diferente, né, a reconstrução desse lugar social, porque aí é uma polícia asseguradora de direitos, uma polícia de prevenção de violência, enfim, é outra chave, né, mas, veja, essa ocupação, vamos dizer, né, do espaço político, por esse lobby da militarização, ela hoje é extremamente preocupante, né, a base eleitoral do Bolsonaro, ela está nas polícias, né, nas polícias civis e militares e nos seus parentes, né, quando a gente fala da questão da guerra, né, então, eu digo, a guerra tem um efeito discursivo, o Alexandre já disse, no Rio de Janeiro não é só discursivo, né, e para muita gente não é só discursivo, mas, vamos dizer, tem um efeito prático, na realidade, que é de alimentar o medo nos profissionais de segurança pública, né, então, se tem pessoas que têm medo no Brasil hoje, são os próprios policiais, né, porque é essa figura de que eles estão em guerra, que eles vão matar e que eles vão ser mortos e etc. Em 2016, a gente fez uma pesquisa na cidade de São Paulo e a gente contou, né, o número de policiais mortos e o número de pessoas que a polícia matou, né, num dos anos que a gente analisou, para cada policial morto, foram mortas 32 pessoas civis. No ano seguinte que a gente analisou, no ano que teve mais letalidade policial da nossa amostra, que foi 2014, porque a nossa pesquisa é mais antiga, né, 2020 superou em muito esses números, mas no ano seguinte, para cada policial morto na cidade de São Paulo, foram mortas 64 pessoas. Dobrou. É, de um ano para o outro dobra, né, e, quer dizer, não é um quadro de guerra, certo? Se fosse uma guerra, você teria um exército, certo? Que está matando loucamente, enquanto o outro exército, né, não tem equiparação de forças. Então, não dá para a gente falar que é uma guerra, né, e, primeiro, se fosse uma guerra, não teria que morrer gente de todos os lados, e não é isso que acontece. Existem policiais que são mortos? Existem policiais que são mortos? É preciso que a gente preste atenção nisso? Óbvio, os policiais são profissionais, eles têm que ter, né, direitos e garantias assegurados no exercício da sua profissão e etc. Só que não é o quadro que a gente está falando, né, em que os policiais são mortos diariamente, todos os dias, e que eles, né, não é esse o quadro, certo? Existem policiais que são mortos, mas isso não tem, não guarda nenhuma correspondência lógica, numérica, olfática, né, com o número de pessoas que a polícia mata. Então, na cidade de São Paulo, né, a polícia militar matava pessoas de 18, 19, 20 anos, né, é o 16A a 20 anos, né, é o grupo da população que mais morre. E hoje, na cidade de São Paulo, a maior causa de morte de adolescentes, né, são homicídios praticados pela polícia. Quer dizer, o padrão de violência da polícia é muito maior do que o padrão de violência do crime comum, né, o crime comum não mata o que a polícia mata, certo? A polícia mata muito mais. O Alexandre chegou a dizer 40% de todas as mortes violentas do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo é 30%. 30% de toda a violência que tem numa sociedade produzida pela polícia, quer dizer, é uma coisa que não, né, e não guarda nenhuma correspondência com o fato de a polícia estar sendo vitimada. A polícia também é vitimada, mas não existe uma correspondência entre numérica possível, sabe, é da ordem de 64 vezes mais, né. E as vítimas da violência policial, eu tenho dedicado um programa de pesquisa a isso já há vários anos, né, a gente tem calculado por taxas, né, taxas por 100 mil habitantes de pessoas que são mortas pela polícia, 100 mil habitantes brancos e 100 mil habitantes negros. Eu vou apresentar esses dados em congressos internacionais, as pessoas nem entendem do que eu tô falando, né, como assim, medir o número de pessoas mortas pela polícia por 100 mil habitantes, você fala, é, então, no Brasil dá, né, infelizmente. Tem estatística pra isso, né? Tem. Então a gente tem medido, né, dá mais ou menos três vezes mais pessoas negras mortas do que pessoas brancas mortas no geral, mas quando você vai pra determinadas zonas da cidade, né, quando você vai determinados municípios de Belo Horizonte, que foi onde a gente mediu em determinadas regiões da cidade de São Paulo, você pode chegar a um número que em Minas Gerais chega a ser cinco vezes maior, cinco vezes mais pessoas negras mortas do que pessoas brancas mortas, e na cidade de São Paulo chega a ser sete vezes mais quando a gente pega, né, as regiões de periferia, certo? E os dados, sete vezes mais pessoas negras que são mortas do que pessoas brancas. Então, quer dizer, há um alvo da violência, né, muito claro, é o matável, certo? São aquelas pessoas, né, que já são vistas por essas políticas de segurança como se a gente matar não vai ter problema, né, enquanto que se eles usarem o mesmo padrão, né, de policiamento fora dessas regiões onde isso é tolerado e aceitado, imagina, o mundo acaba, né? Então, essa circunstância é muito triste, né, porque a gente vê que, de fato, o que está sendo combatido não são os crimes mais graves, né? Tráfico de drogas, por exemplo, é um crime que pode não envolver violência nenhuma, né? Ela é uma economia, vamos dizer, um ato econômico, ilegal, mas econômico, né? Furto, né, então a gente analisou também as prisões em flagrante, onde também são presas muito mais pessoas negras do que brancas, né? As prisões em flagrante acontecem nos centros das cidades, né, e a letalidade policial está nas periferias, né? Então, quando a polícia encontra, né, no centro da cidade, ela encontra, né, o alvo da sua ação, a ação dela é prender, mas quando ela está nessas regiões, né, aonde essa ação letal é autorizada, né, daí a prisão cede o lugar, né, a letalidade, então isso é preocupante. E é curioso, né, que você mencionou que o tráfico de drogas é uma economia, né, e quando você falava lá atrás dessa ideia de inimigo interno que aparece na política de segurança em outros lugares do mundo, na hora me veio aqui a ideia de que isso era um tema, por exemplo, da ideologia de segurança nacional, né, ou da doutrina de segurança nacional que havia no Brasil durante a ditadura militar, né, que há um inimigo interno. É curioso, né, assim como parece que nós estamos aí... Em pesquisas que já rastrearam, né, esse traço aí que você está falando, né, da doutrina de segurança nacional, né, que foi utilizada na polícia militar, foi essa doutrina que formou as PMs, né, em 69 e até hoje, né, esse modelo de policiamento não foi substituído por uma polícia e por uma doutrina de segurança cidadã, né. É, e o curioso é que ao mesmo tempo, vamos dizer, que a gente exporta populismo, né, da América Latina para os países centrais, estamos exportando também a doutrina de segurança nacional em um certo sentido, né, quer dizer, se ela está permeando políticas de segurança em outros lugares, é como se um certo modo de pensar essa questão que valia internamente, mas era talvez uma característica mais própria nossa que começasse a chegar em democracias mais antigas, mais consolidadas nessa área de segurança. Não sei se eu estou correto nesse meu entendimento, mas me pareceu que isso é uma possibilidade. E a outra questão interessante é, né, é uma economia, o tráfico de drogas, mas quando se trata, inclusive, nessas economias mais avançadas, né, de lidar com a questão das drogas, você fala muito em guerra às drogas, né, então, mesmo aí, a linguajar bélico, né, a simbologia bélica aparece, enfim, tem um monte de gente já discutindo isso, que guerra às drogas não tem produzido o efeito esperado, né, muito pelo contrário. Os estudos têm mostrado, Cláudio, exatamente o rastraimento dessas doutrinas, né, que com o final das ditaduras, né, na América Latina, a lei de segurança nacional e a doutrina do inimigo interno, voltada para a questão política, ela ocorreu ao mesmo tempo, né, em que a guerra às drogas passa a ocupar esse lugar. Então, houve uma, né, e tudo isso, você fala assim, ah, que a gente está exportando, na verdade, muito mais são fluxos de... Fluxos, né, exporta e importo, né. Intensos, exatamente, é, aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, e aquilo que acontece, enfim, nos outros países do mundo, né, há uma conexão intensa, intrínseca, uma troca, né, muito grande desses saberes, né, a respeito disso. Agora, o que é curioso é que policiamento comunitário, legalização da maconha, são todas políticas de segurança, também criadas no norte global, mas essas não são importadas, né, vamos dizer assim, Estado de Direito, democracia, né, participação cidadã na formulação das políticas de segurança pública, tudo isso tem no norte global, né, mas aí na hora desses receptores locais, né, receberem esses saberes, eles tiram fora, né, essas experiências e ficam só com a, o policia muito ostensivo. Então, não é que não existam outras formas de policiar, não é que não existam outras formas de controlar o crime, é que na hora, certo, que esses agentes, né, que são impulsionadores do processo de militarização da segurança pública no Brasil, né, eles vão se colocar, eles optam, eles fazem uma opção política por importar consultorias, tecnologias, saberes, né, tudo aquilo que vai colocar, né, lenha na fogueira, vamos dizer, desse protagonismo da polícia militar, né, e o Alexandre está falando, no caso do Rio de Janeiro, inclusive o protagonismo do exército, que é uma coisa que você não conhece nos outros estados brasileiros, né, isso é uma coisa restrita ao Rio de Janeiro, mas, quer dizer, nós estamos vivendo hoje num governo que tem sete mil militares no poder, né, então, é uma coisa que, né, a militarização não acontece só nesse terreno, e a militarização não precisa necessariamente de haver o militar em ação na rua, né, porque existe essa instituição polícia militar, né, que leva à frente, vamos dizer, essas doutrinas de militarização. Então, as polícias militares compram muito armamento, né, elas compram consultorias, elas compram sistemas de informação que estão baseados nessa visão, né, de policiamento ostensivo, então, quer dizer, quando você fala em colocar câmeras nos uniformes dos policiais, os policiais são totalmente a favor, mas num sentido totalmente diferente do nosso, né, eles dizem, eles acham que a câmera vai filmar as provas, entendeu, que vai, enfim, servir para incriminar mais pessoas e para mostrar que o lugar onde eles estavam era, enquanto que a sociedade civil pensa na câmera como um mecanismo de limitação do poder da polícia. E de inibição dos excessos, né. De inibição dos excessos. Agora eu pergunto para você o seguinte, como é o programa de computador que vai ler essas imagens? Nós não estamos discutindo isso, porque se o programa de computador lê as imagens só do ponto de vista da incriminação, o que ele vai produzir é mais e mais e mais incriminação. Se o programa de computador não trabalhar com as categorias de controle da violência, né, ele não vai ler isso, o computador ele lê o que o ser humano programa, certo? Então, a discussão das câmeras em si, né, ela pode nos levar a um agravamento da questão, entende? Porque isso depende de como esses, a concepção, entendeu? E as categorias, né, que tipo de categoria, que tipo de pergunta o computador vai fazer à imagem, entende? Então, o mesmo uso de inteligência artificial, ele pode ser totalmente, né, pautado para o incremento da militarização e não para o aumento do controle civil da ação da polícia, né. Então, esse hoje é um tema que me preocupa. Muito bom. E tem um, posso só... Pode, claro. Então, só duas coisinhas, acho que vocês tocaram num ponto, queria voltar só um pouquinho atrás, que eu acho que é interessante, em relação ao fato da, enfim, desse modus operandi das polícias brasileiras, de uma maneira geral, mas em particular do Rio de Janeiro, né. Muitas pesquisas vêm pontuando, já há muito tempo, o fato de como a regulação, tanto dos mercados de drogas, ilegais de drogas, mas de outros mercados, mesmo de armas e outros mercados, né, ele conta necessariamente, ele é uma regulação compartilhada na prática, na ponta, entre, digamos, grupos criminosos e forças da ordem, seja tanto por uma certa negligência na hora da repressão, ou pela negociação do que o Michel Mies se chama de mercadorias políticas. Então, a própria ideia de mercadoria política é um modo de regular esses mercados, o funcionamento desses mercados, né. Não é à toa que quando alguma coisa, há um desajuste, e aí explodem situações de violência, é justamente porque esse ajuste, essa regulação, enfim, produziu algum ruído, e essas, enfim, na compra ou a circulação, a negociação dessas mercadorias políticas não deu muito certo, né. E aí há essas explosões de violência. É difícil fazer esse debate público, né, as pesquisas mostram isso, acho que a Jaqueline deve ter um pouco essa ansiedade também, às vezes a gente faz algumas discussões que têm uma capacidade de ressonância pública limitada, né, por mais que, olha, gente, a gente está mostrando com pesquisas empíricas, estatísticas, etnografias, enfim, né, tem uma imensidão de dados, e a gente não consegue fazer com que isso ganhe corpo no debate público, né. Mas, por exemplo, pesquisas recentes têm mostrado a relação direta entre operações policiais, ou mega-operações policiais, e defesa patrimonial, ou seja, de como há uma relação direta, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, em contexto recente, é até uma pesquisa feita também lá pelo grupo da UF, do Daniel Irata, e principalmente, que isso que é o mais trágico, no caso do Rio de Janeiro, de como as operações, as mega-operações policiais, elas têm atuado, e eles mostraram agora no relatório, acho que, se não me engano, de fevereiro ou março desse ano, um relatório sobre a expansão dos grupos paramilitares, de como as operações, elas não só se concentram basicamente em regiões, obviamente, controladas pelo tráfico de drogas, e menos pelos grupos paramilitares, mas de como essas operações, de alguma forma, estão preparando o terreno de ampliação do controle territorial armado dos grupos paramilitares, que, por acaso, são formados por policiais, policiais militares, civis militares, e outros atores, bombeiros, enfim. Vamos dar um nome, chama milícia. Pois é, exatamente. Então, de como as operações policiais, elas estão articuladas, a expansão territorial desses grupos. Claro, as pesquisas ainda estão em curso, estão, enfim, se desenvolvendo ainda, mas esse acho que é um dado que a gente precisa destacar. Como isso tem ocorrido, em que medida isso tem ocorrido, e qual é o preço que tem sido pago, principalmente pelos habitantes desses territórios, em função dessa expansão territorial. E aí, acho que tem uma informação, acho que realmente seria interessante ter pesquisas mais amplas sobre isso, embora seja muito difícil fazer pesquisa sobre isso nesse sentido, porque se anteriormente as explosões de violência provocadas pelas operações, no sentido mesmo de manter essa regulação do mercado de drogas, ou seja, para distribuir, digamos assim, os lucros produzidos pelo tráfico, hoje em dia, me parece, esse aqui é um argumento que acho que precisa ser melhor explorado mais à frente, me parece que as operações elas têm funcionado basicamente para ampliar e consolidar o domínio territorial e o controle sobre esses mercados ilegais. Ou seja, não é só mais simplesmente de regulação ou de distribuição dos lucros do tráfico de drogas, como até então, até pouco tempo atrás, se figurava ou se configurava, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, essas relações promíscuas entre aparatos policiais e grupos criminosos, mas agora parece ter alcançado um patamar um pouco mais amplo e perigoso para a democracia, não só para a vida das pessoas, mas para a democracia como um todo, que é a consolidação do controle territorial armado e violento de grupos formados por agentes da segurança pública. Então, se esse argumento como essas pesquisas têm demonstrado se confirmar, realmente a gente está diante de uma calamidade, de alguma coisa que realmente precisa para tudo, vamos repensar completamente essa situação, porque da forma que está, não é possível continuar, porque o preço que a gente está pagando, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente as populações pobres e negras, é enorme, porque essas populações estão pagando com a vida para que esse controle territorial se consolide e o controle sobre esses mercados se consolide. Enfim, eu acho que é um pouco também a gente dimensionar a participação das forças de segurança, eu acho que a Jaqueline apontou isso lá atrás um pouquinho, eu acho que foi interessante, porque eu acho que não tem como pensar a lógica do tráfico de drogas dissociado das formas de controle e repressão, como se fossem duas coisas antagônicas, elas estão iniscuídas, elas estão misturadas, e muitas vezes a regulação desses mercados, a condução, o controle, enfim, o governo desses mercados, ele se dá de maneira articulada, eu não estou dizendo que assim, ah, determinado dia o policial traficante sentar hoje vamos, não, essas coisas são sempre situacionalmente definidas, a partir de determinados arranjos que vão se dando de situação em situação, então, enfim, acho que é importante a gente destacar isso, acho que levar isso em consideração, acho que a gente não pode perder de vista isso, porque o preço disso tem sido muito alto, eu acho que a gente precisa debater essa questão também de maneira aberta, e chamando as autoridades públicas, chamando os formuladores de políticas públicas, chamando a população como toda para se envolver, porque é inviável que a gente tenha um cenário desse jeito no Rio de Janeiro, pelo menos, e algumas outras cidades já têm indícios dessas formas de controle por esses grupos, é isso. Muito bom, Alexandre, agora, Jaqueline, você concorda porque ele levantou um ponto aí que talvez seja de debate com você nessa questão das drogas? Acho que a gente tem muitos pontos em acordo, nós somos formados na mesma escola e lemos os mesmos autores, trabalhamos com dados muito semelhantes, o que é interessante, quer dizer, trata-se de ciência, quer dizer, a gente trabalha, a gente corrobora os dados que os diferentes grupos vão coletando, nas diferentes cidades vão, na verdade, corroborando o reconhecimento do problema, porque o que a gente faz não é opinião, o que a gente faz é um conhecimento empírico balizado por um quadro teórico e que produz, vamos dizer assim, um reconhecimento do que está acontecendo que nós, todos do campo, mais ou menos que compartilhamos. Às vezes a gente discorda quando se trata de passar esse conhecimento para a ação política, mas também a gente não discorda muito, o tipo de discordância em relação às políticas públicas que deveriam ocupar o lugar desse estado de guerra, ele foi negligenciado no Brasil, então vamos dizer os grupos mais à esquerda, o centro se furtou do debate, não quis fazer esse debate, vamos dizer isso que a gente chama de centro na política hoje, a gente sabe muito bem que é um centro-direita e que apoia essa visão de ordem e essa visão conservadora a respeito inclusive dos direitos, porque o Alexandre traz muito bem pontuado a pessoas que estão pagando com a vida, certo? O preço dessas decisões políticas sobre segurança pública que estão sendo pontuadas, mas não existe ninguém no Brasil que esteja fora de pagar o preço, porque o preço é a própria destruição de um Estado de direito no Brasil, a ideia de que existe um corpo de pessoas ali na ponta que pode decidir se você vive ou se você morre, então isso é uma questão extremamente grave, então o próprio Sérgio Moro quando vai colocar o pacote anticrime dele, enfim, uma coisa horrorosa, que não tinha nenhuma exposição de motivos, a própria linguagem, as propostas que ele faz, enfim, ele faz uma proposta lá que era da excludente de licitude, diga-se de passagem o compromisso que ele assumiu com o Bolsonaro, porque isso não era, vamos dizer, uma bandeira dele, mas se tornou, então veja como ele descreve, ele diz assim, o artigo lá que não foi aceito, os deputados, enfim, não quiseram incorporar esse artigo, foi a Câmara dos Deputados que bloqueou a discussão e aprovação desse artigo, mas o artigo dizia assim, que haveria excludente de licitude se o policial agisse por susto, por medo ou por surpresa, então você imagina, a visão que eles têm de equiparar o policial a um animal, eles não veem o policial como um profissional, entendeu, eles não veem as forças de segurança pública como servidores públicos, eles não enxergam os policiais como pessoas que prestam concurso, estudam, se formam, fazem, tem muito policial que estuda, tem muito policial que de fato se dedica a tentar construir o seu fazer, e eles estão todos, enfim, mais ou menos depressivos e mais ou menos perseguidos também dentro das suas corporações, a gente tem muito estudante que circula com as universidades, os nossos estudantes são todos os profissionais de segurança pública que fazem excelentes trabalhos e que estão em minoria dentro dessas organizações, mas veja, eles enxergam o policial como alguém que vai agir por susto, por medo ou por surpresa, quer dizer, não dá, quer dizer, ele não está trabalhando com um profissional de segurança, ele está trabalhando, sei lá, com um cão de caça, então a primeira coisa que a gente tem que denunciar é a visão que esse grupo conservador que está na chefia, na direção das políticas de segurança há muito tempo, eles têm, não é só da população, é dos próprios profissionais de segurança pública, que eles não enxergam essas pessoas também como sujeitos de direitos. É a ruxa de canhão, né? Ruxa de canhão. Eles têm medo, entendeu? Porque eles sabem que as missões que eles recebem são missões violentas, né? E que às vezes são também missões suicidas, né? Ali na favela do Jaquerezinho, né? Teve um policial que foi abatido nos primeiros minutos da ação, né? Então, isso é possível de acontecer, eles têm medo disso, né? Só que o medo é um péssimo conselheiro, né? Seja na ação desses policiais na vida cotidiana, seja no voto dos familiares dos policiais, quando endossam, né? Os políticos que propõem exatamente que os seus parentes continuem, né? A morrer de susto, de medo ou de surpresa, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa debater bastante, né? E saber que política de segurança pública é o interesse de todos os cidadãos. Muito bem. Uau! Estouramos nosso tempo completamente, mas eu acho que o tema requeria, né? Esse tempo todo, porque... E ainda faltaria muita coisa para dizer, mas acho que a gente deixa isso para uma próxima ocasião. Mas, dito isso, eu não só já agradeço a vocês, mas passo aí só para as considerações finais aí de amarração de cada um de vocês. Para manter a ordem, Alexandre, por favor. Bom, queria agradecer novamente ao Cláudio a oportunidade de debater uma coisa tão fundamental, tão importante, para a nossa vida, para a vida dos brasileiros de uma maneira geral, da democracia, da existência da democracia entre nós. A oportunidade de poder discutir, conversar um pouco também com a Jaqueline, acho que foi sensacional essa troca de informações, de papo. Eu acho que gostaria de convocar quem for nos assistir que aproveite esse debate, se aprofunde, busque ir atrás de informações. As nossas pesquisas são públicas, né? A Jaqueline mencionou a importância da pesquisa. uma das características da pesquisa é que ela é pública, os resultados delas são públicos, elas estão disponíveis a qualquer um. E, principalmente, que a gente faça uma discussão fundamental, que eu acho que, para mim, é central. A gente precisa conversar sobre, vou insistir nesse ponto, quem conta como vida. A Jaqueline desenhou, acho que, muito bem, e as pesquisas dela vão mostrando isso, e de outras pessoas, de qual é o perfil preferencial, qual é o alvo preferencial dessa lógica militarizada ou de guerra das políticas de segurança pública no Rio e no Brasil, jovens, negros, periféricos. E aí, isso nos leva, de novo, a essa pergunta, quem conta como vida? Porque isso está, articula toda a discussão, articula a própria estruturação do aparato institucional, a lógica institucional do sistema, não só das polícias, mas do sistema de justiça criminal como um todo. Então, acho que isso é fundamental. Não tem mais cabimento a gente hierarquizar, criar uma hierarquia de humanidade, quem é mais humano do que outros. Aqueles que não são tão humanos, eles podem ser alvo dessa sanha assassina, pelo menos das forças de segurança do Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, eles estão mais próximos do âmbito da natureza. Então, nesse sentido, podem ser mortos, porque não vão fazer falta, porque, enfim, vão satisfazer um certo desejo, uma certa pulsão de morte que circula e que a gente sabe que não resultou em mais segurança, não resultou na diminuição dos homicídios, não resultou na lógica de funcionamento dos mercados ilegais, ilícitos, principalmente os de drogas, que, como um efeito ao contrário disso, ao contrário disso, se intensificaram nas últimas décadas. Então, a gente precisa colocar isso em questão, ou seja, o centro do argumento, do debate, tem que ser quem conta como vida. Acho que isso é fundamental. E, óbvio, a gente precisa denunciar, não tem mais cabimento a gente produzir mortes nesse nível. Aliás, não tem cabimento produzir mortes pelas forças de segurança. Ou seja, 28 pessoas, 15 aqui, 17 ali, 1.800 por ano, quase 7 mil no Brasil como um todo pelas forças de segurança, um número absurdo, estatisticamente falando, um número absurdo frente à quantidade de homicídios. Então, as forças de segurança não podem se transformar numa fonte de insegurança, como tem sido historicamente no Brasil. Então, acho que eu encerro aqui e agradeço mais uma vez e espero ter contribuído um pouquinho para essa discussão tão fundamental, tão importante. Obrigado, Alexandre, contribuiu muito. Jaqueline, por favor. Bom, foi muito bom ouvi-lo também, Alexandre, Cláudio. Eu acho que nós precisamos discutir seriamente o lugar, certo, da relação entre política e segurança no Brasil. Precisamos discutir seriamente as formas de controle do trabalho policial, precisamos discutir modelos de policiamento alternativos, é muito importante que a gente denuncie as arbitrariedades, mas também é muito importante que a gente saiba propor com muita clareza o que nós queremos que ocupe o lugar dessa matança, que tipo de políticas nós queremos, que tipo de articulação das políticas assistenciais são necessárias e que tipo de limites ao poder absoluto que as polícias ganharam no Brasil, e elas ganharam não só de fato, mas também de direito, quer dizer, apesar da excludente de licitude não ter sido aprovada, no Brasil não é claro o que a polícia pode e o que ela não pode fazer. O STF tentou limitar isso com a DPF das favelas, e dizer, olha, não façam operações especiais, viu? Aproveitem para, nesse momento, ficar só fazendo a ação mais cotidiana, mas isso não está descrito em lugar nenhum, então quer dizer, a própria fragilidade com que o STF regula isso, porque não existe uma legislação que estabelece, os protocolos não são vinculativos, quer dizer, as polícias até têm protocolos, mas elas podem usar ou não, quer dizer, o policial não é punido se ele descumpriu o protocolo, o secretário de segurança não cai se o cara lá na ponta descumpriu o protocolo, enfim, essas coisas aqui, em termos de doutrina de policiamento que existe nas democracias constituídas, que existem nos países do norte global e que aqui não existe, aqui, o que que chega dessa riqueza toda? As armas, os programas de computador, essas coisas todas que custam muito caro chegam, mas as doutrinas de regulação do uso da força não chegam, não é porque as pessoas não conhecem, elas não chegam porque isso não é regulamentado, então está mais do que na hora da sociedade civil no Brasil exigir, cobrar e votar nas pessoas que vão poder mudar esse quadro. Ótimo. Muito obrigado também, Jaqueline. Bem, eu fecho aqui, acho que foi uma conversa tremendamente importante e aprendi muito aqui, suponho que todos que vão ouvir ou vão assistir isso aqui vão aprender muitíssimo e a gente sai disso também com muita coisa para pensar, por isso que eu acho que não deu para esgotar o assunto, apesar do longo papo, mas dito isso tudo, eu agradeço a vocês dois, espero que a gente possa voltar a conversar em breve e agradeço, como sempre, a quem ouve o programa no podcast, a quem assiste no canal do YouTube e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fora da política não há salvação um podcast para discutir política também disponível no canal do YouTube